Trampaholics Mixtapes Tô canalizando Atenciosamente mano Curse que tô falando Me sentindo um jardineiro Flores tô acordando Todo dia da minha vida Me sentindo e eu tô plano Tipo Samurai Jack e Katana acordando 2023 Esse vai ser meu ano Passo Jack Trampo Zen Fico bem Bad e eu não quero swag Tô contando meus dedos Os lados que são reais Não quero a fake do meu lado Só quero viver em paz Tô viajando pra toque com a minha chave Pra se não me puxa Ute me deixando no style Investindo ou makes it Já fique assim Tenho eu não corpo de zoom Vai te deixar me ligar pra mim Tô viajando na uma toque com a minha shaw Pra se não me puxa Ute me deixando no style Ve te deixar me ligar pra mim Me ter aggressively o copo de zoom Ela distribui que assinou Ela deixa eu vou dirigir, ela quer me aloe ver O dia não liga pra mim, ok? O que é rock no internet? Tipo samurai, dia que eu tô canalizando